Em Maringá começou hoje a valer o decreto que determina o número de passageiros do transporte coletivo da cidade. As pessoas só podem viajar sentadas. Fiscais da Secretaria de Mobilidade Urbana e Procon estavam acompanhando de perto o movimento dos ônibus. Os fiscais verificaram que houve higienização insuficiente dos veículos, já que nem todos recebiam o álcool em gel ou borrifado antes de saírem para os bairros. Em cinco linhas ainda via passageiros em pé. A medida visa evitar a lotação nos veículos e reduzir riscos de contaminação pelo novo coronavírus.